Reforma 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 Prejuízo 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 Ganho 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 Intrincado 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 Especial 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 Imaginação 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 Priudo 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 Franco 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 Primitivo 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 Mérito 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 Reforma 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 Prejuízo Prejuízo Ganho Ganho Intrincado 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 Especial Especial Imaginação Imaginação Priudo 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 Franco 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 Primitivo Primitivo Mérito Mérito Selecionar 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 Empresa 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 Colicar 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 Amizade 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 Decreto 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 Movimento 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 Cimeira 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 Apetite 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 Pecote 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 Expor 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 Selecionar 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 Empresa Empresa Publicar 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 Amizade Amizade Decreto Decreto Movimento 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 Cimeira 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 Apetite 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 Pecote 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 Expor Expor Infantil 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Médio 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 Isolar 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 Indústria 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 Recurso 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 Madeira 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 Negligência 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Conciso 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 Infantil Infantil Assim sendo Assim sendo Médio Médio Jolar Jolar Indústria Indústria Recurso Recurso Madeira Madeira Negligência Negligência Ser bom para Ser bom para Conciso Conciso Fluxo 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 Vitão Compan antagonista crypto Fluxo Dura 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 Descrever 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 Dura 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 Nubuloso Discurso 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 Torção 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 Mexer 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 Símbolo 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 Fluxo Fluxo Tintoma Tintoma Dura 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 Descrever Descrever Figura Figura Nubuloso Nubuloso Discurso Discurso Torção 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 Exercício 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 Pergar 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 Tonde Tonte 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 Nem 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 Viver 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 Ficção 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 Opor 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 Direto 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 Personalidade 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 Exercício Exercício Pregar Pregar Tonte Tonte Nem Nem Viver Viver Ficção Ficção Opor Opor Direto Direto Personalidade Personalidade Concessão Concessão Ativo 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 Escravidão 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 Aperto 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 Biologia Miniatura 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 Entregar 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 Física Comunidade 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 Órgão 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 Sensível 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 Ativo Ativo Escravidão Escravidão Aperto Aperto Biologia Biologia Miniatura 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 Entregar 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 Física 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 Comunidade 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 Órgão Órgão Sensível 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 Flutuador 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 Procedimento 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 Assimilar 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 Oposto 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 Acordado 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 Estante 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 Despesas 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 Prado 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 Durante 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 Repreender 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 Flutuador Flutuador Procedimento 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 Assimilar 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 Oposto Oposto Praco Acordado Acordado Estante 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 Despesas Despesas Estante Prado Prado Durante Durante Repreender Repreender Alma 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 Paciência 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 substituto substituto Substituto, substituto, substituto. Altura, 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 altura. Altura, 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 Atenção Horrível 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 Sólido 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 Concentrado 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 Combestível 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 Alma Alma Paciência Substituto 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 Altura Altura Explicar Explicar Atenção Atenção Horrível Horrível Solido 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 Concentrado Concentrado Combestível 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 Alívio 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 Nervoso 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 Ligação 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Contenda 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 Campanha 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 Falta 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 Predaria 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 Incapacidade 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 Campeão 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 Alívio Alívio Nervoso Nervoso Ligação Ligação O comunismo O comunismo Contenda Contenda Campanha Campanha Falta 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 Predaria Predaria Incapacidade 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 Campeão 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 Combinar 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 Transbordar Combinar Transbordar 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 Rezo 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 Distinguir 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 Pista 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 Difuso 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 Relacionar 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 Sútil 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 Profecia 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 Luva 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 Combinar Combinar Transbordar Transbordar Rezo 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 Distinguir 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 Pista 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 Difuso Difuso Relacionar Relacionar Sútil 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 Profecia 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 Luva 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 Ampliar 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 Contraditória Caridade Caridade Permitires 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 Negrau 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 Silêncio 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 Do que? Do que? Do que? Do que? A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Germe 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 Ampliar Ampliar Moderado Moderado Contraditório Contraditório Caridade Caridade Permitires 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 Negrau 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 Silêncio 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 Do que? Do que? Do que? A felicidade A felicidade A felicidade Germe 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 Contar com Contar com Com contar com raramente, 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 vidro. Vidro, vidro, vidro. Irresistível, 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 irresistível. Suicídio, suicídio, suicídio. Mães de subsistência. Mães de subsistência. Mães de subsistência. Mães de subsistência. Adoração. 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 É bom. É bom. É bom. É bom. Exigir. 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 Calças. 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 Contar com. Contar com. Radição. Simão. Raramente. Raramente. Vidro. 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 Irresistível. Irresistível. Suicídio Suicídio Meios de subsistência Meios de subsistência Adoração Adoração Abono Exigir Exigir Calças Calças Travessura 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 Residente 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 Suburiado 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 Schwりado Responder Responder-se Piedade 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 Dialeto 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 Obstinado 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 Bilhão 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 Extinto 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 Oficial 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 Travessura 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 Residente Residente Segurear Segurear Responder Responder Piedade Dialeto Dialeto Obstinado Obstinado Bilhão Bilhão Extinto Extinto Oficial Oficial Comparecer 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 Suportar 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 Abandono 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 Irodairo 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 Fundo 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 Frase 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 Estrutura 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 Classificar 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 Portanto 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 Elemento 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 Comparecer Comparecer Suportar Suportar Abandono Abandono Herdeiro 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 Fundo Fundo Frase Frase Estrutura 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 elemento atitude 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 covardia 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 gastar 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 frente 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 intenso 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 espero 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 arrogante 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 Especializar 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 Escluir 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 Excluir Angústia 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 Atitude Atitude Covradia Covradia Gastar Gastar Frente Frente Intenso Intenso Espero Espero Arrogante Arrogante Especializar Especializar Excluir 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 Angústia 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 Juramento 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 Porcento 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 Desear 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 Vago, 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 ocupação, 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 ocupação. Avarento, padronizar, padronizar, padronizar. Contra, 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 contra. Declarar, declarar, declarar. Embarcar, embarcar. Embarcar, embarcar. Juramento, juramento. Porcento, porcento. Pesear, pesear. Vago. Vago, ocupação, ocupação. Avarento, avarento. Padronizar, padronizar. Contra, contra, contra. Declarar, declarar. Declarar. Embarcar, embarcar. Encantar, encantar. Encantar, encantar. Encantar. Competir. 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 Queixa. Caixa 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 Sai 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 Divernaio 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 Armazenamento 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 Incomodo 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 Solene 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 Realização 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 Lemora 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 Encantar Encantar Competir Competir Queixa Queixa Sem Sem Devenaio 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 Armazenamento 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 Incômodo Incomodo Solene 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 Realização Realização Lemora Lemora Estrangeiro 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 Casar 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 Deserto 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 Resmungar 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 Distância 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 Decidir 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 Toss 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 Enigma 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 Sultrar 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 Soletrar Estrangeiro-me Estrangeiro-me Infinito Infinito Casar Casar Deserto Deserto Resmungar Resmungar Distância Distância Decidir Decidir Tosse Tosse Enigma Enigma Soletrar Soletrar Dividir 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 Maduro 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 Anterior 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 Guina Ruína 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 Adequado 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 Pressa 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 Obedecer 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 Vieta 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 Digestão 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 Gileira 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 Dividir Dividir Maduro Maduro Anterior 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 Ruína 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 Adequado 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 Pressa 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 Obedecer 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 Gileira 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 Guila Gileira Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Estes 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 Estese Todo 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 Reprovação 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 Planeta 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 Voto 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 Vegetal 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 Oferta 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 Po 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 Testemunho 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Estese 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 Todo Todo Reprovação Reprovação Planeta 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 Vegetal Oferta Oferta Pó Pó Produtos 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 Definição 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 Subúrbio 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 Adolescência 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 Infância 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 Impressão 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 Citar 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 Pasto 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 Maravilha 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 Acima 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 Produtos Produtos Definição Definição Subúrbio Subúrbio Adolescência Adolescência Infância Infância Impressão Impressão Citar 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 Pasto Pasto Maravilha Maravilha Acima Citar Acima Acima Pianá 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 Renderizar 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 Esquecimento 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 Pausa 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 Tendência 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 Equador 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 Consciente 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 A futuro futuro, 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 luto, 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 luto. Discussão, 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 pena, pena, reedrizar, esquecimento, esquecimento, pausa, pausa, tendência, tendência, equador, equador, consciente, consciente, futuro, futuro, luto, luto, discussão, discussão, analisar, 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 às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Pessoal 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 Compaixão 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 Paz 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 Recuperar 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 Aspeto 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 Remédio 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 Excepcional 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 Constante 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 Analisar Analisar Às vezes Às vezes Pessoal Pessoal Compaixão Compaixão Paz Paz Recuperar Aspeto 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 Remédio Remédio Excepcional Excepcional Constante Constante Epidemia 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 Arado 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 Empreendimento Empreendimento Eleição 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 Útil 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 Raro 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 Imposto 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 Fardo 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Dispositivo 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 Epidemia 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 Arado Arado Empreendimento Empreendimento Eleição Eleição Útil Raro Raro Imposto Imposto Fardo 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 Quadro Armação Quadro Armação Dispositivo Dispositivo Gênio 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 Elf 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 Glece Glec 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 Análise Compactar 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 Griep 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 Sitzuent Sitzuent Sitzi Sitzuent Sitzuent Bagatela 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 Crédito 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 Gênio Gênio Alvo Alvo Bilhete Bilhete Higiene Higiene Análise Análise Compactar Compactar Grip Grip Se aposentar Se aposentar Se aposentar Bagatela Bagatela Crédito 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 Desordem 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 DEFEITO ESPECIALMENTE 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 PANELA NERVO RIGOROSO 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 GRÁVIDA 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 CONFERÊNCIA 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 EXTERNO 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 Garantir 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 Desordem Desordem Defeito Defeito Especialmente Especialmente Panela Panela Nervo Nervo Rigoroso Rigoroso Grávida Grávida Conferência Conferência Externo Externo Garantir Garantir Ditador 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 Entusiasmo 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 com certeza dívida 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 interromper 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 interpretar 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 categoria 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 É medida É medida É medida É medida Falar 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 Cronograma 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 Ditador Ditador Entusiasmo Entusiasmo Com certeza Com certeza Dívida Dívida Interromper Interromper Interpretar Interpretar Categoria Categoria A medida A medida Falar Falar Cronograma Anexar 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 Solitário 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 Tropeçar 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 Repetido 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 Discutido Discutir 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 Associado 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 Retorta 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 Compra 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 Referires 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 Acesso 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 Anexar Anexar Solitário Solitário Tropeçar Tropeçar Repetir Repetir Discutir 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 Associado Associado Retorta Retorta Comprar 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 Afinalmente. 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 Analogia. 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 Panorama. 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 Isaitu. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Instituição. 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 A filosofia. A filosofia. A filosofia. A filosofia. A filosofia. Aceitar. 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 A filosofia. 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 Violar. Afinalmente. Afinalmente. Analogia. Analogia. Panorama. Panorama. Efeito. Efeito. Lidar com. Lidar com. Instituição. Instituição. A filosofia. A filosofia. Aceitar. Aceitar. Em geral. Em geral. Violar. Violar. Estremo. 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 Congelar. 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 Abandonar. 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 Estilo. 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 Orgulhoso. 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 Seca. Seca 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 Estádio 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 Convenência 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 Geladeira 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 Recomendar 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 Extremo Extremo Congelar Congelar Abandonar Abandonar Estilo Estilo Orgulhoso Orgulhoso Seca Seca Estádio Estádio Convenência 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 Covenência Geladeira 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 Recomendar Recomendar Desconcertar 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 Grato 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 Contágio 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 Encontro 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 Recusar 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 PONTUAL Temporada Convite 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 Tirania 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 Desconcertar Desconcertar Grato 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 Contágio 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 Encontro Encontro Recusar 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 Temporada Convite Convite Tirania Tirania Descanse 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 Catástrofe 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 Notório 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 Certo 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 Cutar 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 Chão 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 Empreender-se 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 AFIRMAR 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 DESCULPA 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 IRRITAR 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 DESCANSE DESCANSE CATÁSTROFE CATÁSTROFE NOTÓRIO NOTÓRIO CERTO CERTO CULTAR 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 CHÃO CHÃO EMPREENDER-SE EMPREENDER-SE COMición SAFIRMAR CAFIRMAR FU smile CAFIRMAR 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 A mapping INFORMAR Opinião Especular 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Miares de Miares de Miares de Miares de Metade 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 Ocupar 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 Apertar 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 Proseguir 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 prosseguir, suprar, 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 tratar, 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 opinião, opinião, especular, especular, ameaçadas de extinção, ameaçadas de extinção, milhares de, milhares de, metade, metade, ocupar, ocupar, apertar, apertar, prosseguir, prosseguir, superar, superar, tratar, tratar, domínio, 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 incurável, 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 perfácio, curável, Prefácio 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 Corredor 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 Prever 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 Predizer 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 Conclusão 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 Torcer 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 Acompanhar 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 Temoso 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 Domínio Domínio Incurável Incurável Prefácio Prefácio Corredor Corredor Prever Prever Predizer Predizer Conclusão 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 Torcer Torcer Acompanhar 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 Temoso Temoso Seguro 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 Passado 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 Fornecem 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 Espaço 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 Nemear 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 Comércio Comércio A floresta A floresta A floresta A floresta Negativo 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 Triunfume 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 Absoluto 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 Seguro Seguro Passado Passado Fornecem Fornecem Espaço Espaço Nomear Nomear Comércio 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 A floresta A floresta Negativo 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 Triunfume Triumfume Triunfume Absoluto 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 Significado 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 lazer 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 significar 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 ferida 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 dobrado 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 esconder 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 impulso 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 subtrair 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 coragem 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 Significado Significado Lazer Lazer Significar Significar Ferida Ferida Debrado Debrado Esconder Esconder Impulso Impulso Subtrair Subtrair Coragem Coragem Difundido Difundido Começar 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 Genuíno 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 Comportes 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 Estada 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 Desespero 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 Em Buret 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 Fumaça 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 Capaz 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 Religioso Religioso Carne 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 Começar Começar Genuíno Genuíno Comporte-se Comporte-se Estada Estada Desespero 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 Piorar Piorar Fumaça Fumaça Capaz 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 Religioso Religioso Carne Carne Calendário 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 Cumprimento 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 Direção 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Exigem 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 Elogio 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 Armamento 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 Comunicar 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 Siena 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 Conhecer 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 Calendário Comunicar Direção, direção, bem feitoso, bem feitoso, exigem, exigem, elogio, elogio, armamento, armamento, comunicar, comunicar, cena, conhecer, conhecer, desenvolve, 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 animar, 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 oportunidade, 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 desgraça, 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 traição, 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 alegria, 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 de várias, de várias, de várias, de várias, final, 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 dispensar, 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 modesto, 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 desenvolve, desenvolve, animar, 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 oportunidade, 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 desgraça, desgraça, traição, 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 alegria, 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 de várias, de várias, final, 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 dispensar, 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 modesto, modesto, graduado, 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 promover, 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 Temperatura Vantagem 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 Conduta 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 Excesso 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 Fresco 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 Ofendir Durável 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 Admitem 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 Graduado Graduado Promover Promover Temperatura Temperatura Vantagem 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 Conduta 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 Excesso 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 Esegree imprescindível Ligo Eduarda Edema admitem pessoa larga 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 finalmente 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 oceano 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 desilusão 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 farinha 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 essencial 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 capacete capacete descobrir 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 permanecer 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 Pessoa. Largo. Largo. Finalmente. Finalmente. Oceano. Oceano. Desilusão. Desilusão. Farinha. Farinha. Essencial. Essencial. Capacete. Capacete. Descobrir. Descobrir. Permanecer. Permanecer. Peculiaridade. 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 Arquitectura. 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 Pobreza. 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 Diâmetro. 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 Conter. 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 Prémio. 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 Prolongar. 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 Selvagem. 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 Façam plano. Façam plano. Façam plano. Façam plano. Decair. 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 Peculiaridade. Peculiaridade. Arquitectura. Arquitectura. Pobreza. 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 Diâmetro. Diâmetro. Conter. Conter. Prémio. Prémio. Prolongar. Prolongar. Selvagem. Selvagem. Façam plano. Façam plano. Decair. Decair. Fatores. 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 Dissoluto. 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 Comum. 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 Liberar. 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 Fascinar. Fascinar 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 Trégua 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 Amordagem 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 Científico 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 União 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 Estatura 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 Fator Fator Dissoluto Dissoluto Comum Comum Deliberar Deliberar Fascinar Fascinar Trégua 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 Abordagem Abordagem Científico Científico União União Estatura 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 Impressionante 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 Reunir 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 Esporão 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 Perceber 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 Sobre 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 Gramática 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 Política 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 Rel MSI RECICLAR 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 SERMÃO ANUNCIAR IMPRESSIONANTE IMPRESSIONANTE REUNIR REUNIR ESPORÃO ESPORÃO PERCEBER PERCEBER SOBRE SOBRE GRAMÁTICA GRAMÁTICA POLÍTICA POLÍTICA RECICLAR 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 SERMÃO SERMÃO ANUNCIAR ANUNCIAR ESCOLHER 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 SUBSTÔNCIA Substância 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 Enfrentar 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 Disfarce 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 Instalação 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 Idiota 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 Botão 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 Microscópio 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 Admiração 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 Estátua 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 Escolher Escolher Substância 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 Enfrentar Enfrentar Desfarce Desfarce Instalação 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 Idiota 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 Botão 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 Microscópio 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 Admiração 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 Estátua 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 Cibernete 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 Ingenal 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 Enganar Enganar Dor 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 Concurso 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 ALTERNATIVA 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 HERDAR 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 HARMONIA 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 PSICOLOGIA 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 CONFIAVEL 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 Proposta Cibonete Cibonete Enganar Enganar Dor Dor Concurso Concurso Alternativa Alternativa Herdar Herdar Harmonia Harmonia Psicologia Psicologia Confiável Confiável Proposta Proposta Dominar 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 Ridiculo 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 Paciente 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 Uso 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 Em Dobro Em Dobro Em Dobro Em Dobro Condição 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 Impurrar Empurrar 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 Túmulo 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 Métodum 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 Estimativa 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 Dominar Dominar Ridículo Ridículo Paciente Paciente Uso Uso Em Lobro Em Lobro Condição Condição Empurrar Empurrar Túmulo Túmulo Métodum 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 Estimativa 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 Popularidade 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 Transformares 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 Vívidu 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 Afetar, 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 superfície, 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 tender, 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 gerar, 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 kodnar, 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 escrutínio, 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 salário, 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 popularidade, popularidade, transformar, transformar, vivido, vivido, afetar, afetar, superfície, superfície, tender, tender, kodnar, 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 kodnar escrutínio, salário, salário, anarquia, 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 anarquia. Emancipar, 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 Ponte, Ponte. Proporcionar, 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 Proporcionar. Escape, 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 Aproveitar, Aproveitar. Aproveitar, Aproveitar. Superado, 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 Superado. Modificar, Modificar, Modificar. Estado, 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 Estado. Servir, Anarquia, Anarquia, Emancipar. Emancipar, Ponte, Ponte, Proporcionar, Proporcionar, Escape, Escape, Aproveitar, Aproveitar. Aproveitar, Aproveitar. Separado, Separado. Separado, Modificar, Modificar. Estar, Estado, 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 Servir, Servir. Servir, Servir, Refletir. Refletir, Refletir. Refletir, Garantia, Garantia. Garantia Garantia Antipatia 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 Feroz 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 Perceiro 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 Fritar 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 Enganação 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 Copa 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 Atrás 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 Fome Morrer Fome Refletir 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 Garantia Garantia Antipatia 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 Feroz 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 Enganação 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 Popa Popa Atrás Atrás Morrer de fome Morrer de fome A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Orientação 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 Encarnar 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 Delight Deleite 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 Faculdade 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 Pagão 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 Soldado 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 Informação 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 Gratidão. Gratidão. A não ser que... A não ser que... Orientação. Orientação. Encarnar. Encarnar. Deleite. Deleite. Faculdade. Faculdade. Pagão. Pagão. Soldado. Soldado. Informação. Informação. Tor. Tor. Gratidão. Gratidão. Se inscrever. Se inscrever. Se inscrever. Se inscrever. Navegação. 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 Pioneiro. 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 Atrai. 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 Absorver. 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 Absorver Cerimônia 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 Hospitalidade 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 Investigás 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 Necessário 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 Criança 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 Sinceridade 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 Navegação Navegação Pioneiro Pioneiro Atrai 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 Absorver Absorver Cера Cerimônia 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 Hospitalidade 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 Investigo Investigás Investigás Necessário Necessário Criança Criança Eutricidade 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 Evitais 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 Contato 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 Espetáculo 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 República Semblante 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 Dobra 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 Pano 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 Antecessor 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 Antiguidade 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 Eutricidade Eutricidade Evitar Evitar Contato Contato Espetáculo Espetáculo República República Semblante Semblante Dobra Dobra Pano Pano Antecessor Antecessor Antiguidade Antiguidade Atingir 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 Durido Física 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 Incrível Espléndido Esplêndido Espléndido Esplendido 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 Esplêndido Cooperação Cooperação Mente 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 Universidade 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 Tentativas 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 Ansioso 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 Atingir Atingir Durido Durido Física Física Incrível Incrível Esplêndido 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 Cooperação Cooperação Mente 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 Universidade 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 Tentativas 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 Ansioso 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 Conversação 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 Proposição 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 Pessimista 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Missão 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 Curva 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 Idênticum 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 passar 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 costumeiro 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 entrada 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 conversação conversação proposição proposição pessimista pessimista em vez de em vez de missão missão curva curva idêntico idêntico passar 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 costumeiro costumeiro entrada entrada murchar 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 Situação Situação Experiência 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 Sistema 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 Retorna 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 Rapidamente 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 Distinto 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 Exagerar 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 Imperativo 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 Saúde 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 Murchar Murchar Situação Situação Experiência Experiência Sistema Sistema Retorna 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 Rapidamente 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 Distinto Distinto Exagerar Exagerar Imperativo Imperativo Saúde Rapidez 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 Imediato 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 Identificar 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 Reembolso 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 Ignorar 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 Justificar 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 Assombrar 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 Perturbar 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 Secretário 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 Consumir 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 Rapidez Rapidez Imediato Imediato Identificar Identificar Reembolso Reembolso Ignorar 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 Justificar Justificar Assombrar 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 Perturbar 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 Secretário Secretário Consumir Consumir Hábito 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 Alegrar 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 Sentido 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 Apropriado 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 Entragir 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 queimar 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 metrópole 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 conservador 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 merecer 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 Hábito Hábito Alegrar Alegrar Sentido Apropriado Apropriado Entragir Entragir Par Par Queimar Queimar Metrópole Metrópole Conservador 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 Merecer 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo tem curar 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 imitação 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 restringir 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 gerir 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 orácul 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 inclinar inclinar descanso 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 Curar Imitação Imitação Restringir Restringir Gerir Gerir Oráculo Oráculo Inclinar Inclinar Descanso Descanso Picante 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 Insulto 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 Parece Inseto Vingança 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 Erro 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 Ponto 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 Indignação 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 Concreto 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 Habilitar 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 Picante Picante Insulto Insulto Parece Parece Inseto Inseto Vingança Vingança Erro Erro Ponto Ponto Indignação Indignação Concreto Concreto Habilitar Habilitar Trazer 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 Ther Campeão Quanto Quanto Depwick Temporário Como Temporário 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 Lidar 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 Ashu Son Son Distribuir-se 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 Esticam 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 Conhecimento 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 Económico 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 Trazer Passaporte Passaporte Temporário Temporário Lidar 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 Acho 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 Som 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 Distribuir-se 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 Esticam 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 Económico Conhecimento Económico Económico Abrigo 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 Documento 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 Depender 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 Operação 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 Satisfazer 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 Avisão 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 Acalmar 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 Exótico 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 Aprovar 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 Risco 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 Abrigo Abrigo Documento Documento Depender Depender Operação Operação Satisfazer Adição Adição Acalmar Acalmar Exótico Exótico Aprovar Aprovar Risco Risco Inspirar 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 Terapia 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 VATS 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 INDENTARSE 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 SÉRIO 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 TENÇÃO 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 TEMPRANÇA 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 Temperança Divicar 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 Alimentação 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 Realizar 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 Inspirar Inspirar Terapia Terapia Vados Vados Intentar Intentar Sério Sério Tensão Tensão Temperança Temperança Divicar Divicar Alimentação 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 Realizar Realizar Identidade 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 Renome 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 Química 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 Flar 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 Lembrar Igual 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 Voar 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 Culpa 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 Tulscópio 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 Danificar 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 Identidade Identidade Renome Renome Química Química Flar Flar Lembrar 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 Igual 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 Voar 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 Culpa 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 Telescópio 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 Danificar Danificar Destruir 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 Proibir Estéreo 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 Comparar 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 Aviação 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 Prata 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 Descer 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 Decorar Descer 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 Colaborar Destruir-se Proibir Estéreo Estéreo Comparar Aviação Prata Prata Descer Descer Decorar Decorar Brisa Brisa Colaborar Colaborar Reciclo 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 Função 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 Característica 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 Utilizar 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 Dramaturgo 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 Excelente 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 Ínfase 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 Dúvida 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 Grave 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 Verso 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 Versículo Versículo Merco Função Função Característica Característica Utilizar Utilizar Dramaturgo Excelente Excelente Ínfase Ínfase Dúvida Dúvida Grave Grave Verso Verso Pedestre 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 Circular 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 Ciência Conquistar 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 Gesto Excelente 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 Princípio 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 Priancha 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 Termômetro 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 Pedestre Pedestre Adiante Adiante Circular Circular Eloquência Eloquência Conquistar 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 Gesto Gesto Excelente Excelente Princípio 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 Priancha 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 Termômetro Termômetro Mês 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 Tormento 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 Raio 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 Organização 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 Trimestre 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 Próprio 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 Claro Colar 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 Placa 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 Extensão 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 Mês Mês Propósito Propósito Tormento Tormento Raio Raio Organização 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 Trimestre Trimestre Próprio 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 Colar 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 Placa 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 Extensão Extensão Mobília 자는 Mobília 2 Utilitário 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 Expressão 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente São 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Joia 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 Conselho 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 Resumir 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 Expandir 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 Mobília Mobília Utilitário Utilitário Expressão Expressão O suficiente O suficiente São São Nas proximidades Nas proximidades Joia Joia Conselho 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 Resumir 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 Expandir 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 Conselho 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 Justo 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 Justo. Melancólico. 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 Desaparecer. 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 Inimigo. 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 Exatamente. 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 Inspecionar. 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 Cipinha. 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 Aceita. Aceita. Aceita Aceita Portão 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 Cometer Justo Justo Melancólico Melancólico Desaparecer Desaparecer Inimigo Inimigo Exatamente Exatamente Inspecionar Inspecionar Tapinha Tapinha Aceita 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 Portão Portão Emergência 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 Suspender 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 Misericórdia, 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 misericórdia. Positivo, 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 positivo. Invadir 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 Traidor 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 Típica 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 Suplicar 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 Glicado 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 Fé 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 Emergência Emergência Suspender Suspender Misericórdia 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 Positivo Positivo Invadir 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 Traidor 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 Típica 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 Suplicar 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 Suglicar examining Suglicado Fé ei eingrenar Limpar 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 Congresso 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 Atlético 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 Doação 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 Completo 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 Revista 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 Pulso 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 Beira 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 Capacidade 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 Custo 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 Limpar Limpar Congresso 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 Atlético Atlético Doação 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 Completo 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 Provista Provista Beira Pulso 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 Beira 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 Capacidade 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 Custo 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 Supremo 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 Tortura. 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 Gênero. 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 Agarrar. 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 Vento. 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 Antiguidade. 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 Independente. 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 Frequentemente. 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 Sonolento. 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 Sugerir 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 Supremo Supremo Tortura Tortura Gênero Gênero Agarrar Agarrar Vento Vento Antiguidade Independente Independente Frequentemente Frequentemente Sonolento Sonolento Sugerir Sugerir Economia 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 Melhorar 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 Assentimento Vergonha 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 Presente 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 Manuscrito 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 Crueldade 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 Nativo 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 Chalk 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 Conveniente Economia Economia Melhorar Melhorar Assentimento 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 Vergonha Vergonha Presente Presente Manuscrito Manuscrito Crueldade Crueldade Nativo Nativo Choque Coveniente Coveniente Puro 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 Vencimento 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 Obre Prima Obre Prima Obre Prima Obre Prima Privado 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 Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Grau 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Persistir 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 Passatempo 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 Território 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 Puro Puro Vencimento Vencimento Obra-prima Obra-prima Privado Certificarse Pequi Certificarse Pequi Grau Grau Com licença Com licença Com licença Persistir Persistir Passatempo Passatempo Território 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 Atrito 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 Aplauso 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 Valor 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 Apreciar 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 estima contagem 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 lançamento lanciamento 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 continuar 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 alfabetizado 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 atrito 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 Aplauso Aplauso Valor Valor Apreciar Apreciar Informar Estima Estima Contagem Contagem Lançamento Lançamento Continuar Continuar Alfabetizado Alfabetizado Desveneça 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 Casamento 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 Construtivo 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 Examinar 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 Plástico 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 Trem Tremes 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 Esboço Esboço, projeto. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Componente. 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 Envolver. 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 Propor. 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 Desvaneça. Desvaneça. Casamento. Casamento. Construtivo. Construtivo. Examinar. Examinar. Plástico. Plástico. Tremer. Tremer. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Componente. Componente. Envolver. Envolver. Propor. Propor. Incentivar. 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 Resultado. 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 Testemunha. 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 Elegia. 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 Drenar. 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 Reinado 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 Obstáculo 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 Escultura 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 Destrutivo 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 traço 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 incentivar incentivar resultado resultado testemunha testemunha elegia elegia danar danar reinado reinado obstáculo obstáculo escultura escultura destrutivo destrutivo traço traço vestígio 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 sul 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 que vale a pena 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 SINCERO 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 UNTAVEL INDICAR 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 MALÍCIA 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 SUAVE 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 REPÓSO 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 VESTÍGIO 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 SUL SUL QUE VALE A PENA QUE VALE A PENA PREPARAR 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 SINCERO 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 UNTAVEL UNTAVEL INDICAR 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 MALÍCIA MALÍCIA SUAVE 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 NECIDADO Repouso, repouso, expedição, 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 paixão, paixão. Paixão, 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 geometria, 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 disciplina, 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 disciplina. Tédio, tédio, tédio. Tédio, proveja, 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 proveja. Criatura 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 Tarefa 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 Astronomia 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 Despertar 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 Expedição Expedição Paixão Paixão Geometria Geometria Disciplina Disciplina Tédio Tédio Proveja Proveja Criatura Criatura Tarefa Tarefa Astronomia 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 Despertar 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 Inteira Montante 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 PESSUIR 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 CHURAR 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 ANIVERSÁRIO 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 AMEAÇA 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 TATO 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 LOGICA 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 PERMISSÃO 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 Inteira. Montante. Montante. Pessoir. Pessoir. Chorar. Chorar. Aniversário. Aniversário. Ameaça. Ameaça. Tato. Tato. Lógica. Lógica. Permissão. Permissão. Conformidade. Conformidade. Ilegalmente. 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 Surpreender. 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 Envergonhado. 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 Envergonhado Estranho 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 Decepcionar 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 Aconselhar 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 Total 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 Zelo 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 Insistir 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 Avançar 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 Ilegalmente 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 Surpreender Surpreender Envergonhado 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 Estranho 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 Decepcionar 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 Aconselhar 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 Total 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 Zelo 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 Administração Insistir Insistir Administração Insistir Avançar 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 Estável 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Empregar 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 Praga 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 Acessível 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 Barganha 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 Semiante 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 corresponder corresponder contemplar 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 desemprego 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 estável estável em breve em breve empregar empregar praga praga acessível acessível barganha barganha semelhante semelhante corresponder 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 contemplar 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 desemprego desemprego imemorial 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 variar 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 Potencial 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 Bússola 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 Obrigação 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 Generoso 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 Lamento 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 Velório 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 Atributo 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 Imamorial Imamorial Variar Variar Potencial Potencial Bússola Bússola Obrigação Obrigação Generoso Generoso Lamento Lamento Velório Velório Atributo 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 Perplexo Perplexo Já 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 Sfá 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 Propriedade Propriedade PROPRIEDAD PROPRIEDAD FURMIDÁVEL 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 GRAVIDAD 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 MINUCIOSO 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 RACIONAL 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 MEIA NOITE MEIA NOITE MEIA NOITE MEIA NOITE DESCENDÊNCIA 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 Habitar. Já. Já. Sofá. Sofá. Propriedade. Propriedade. Formidável. Formidável. Gravidade. Gravidade. Minucioso. Minucioso. Racional. Meia-noite. Meia-noite. Descendência. Descendência. Habitar. Habitar. Ignorância. 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 Fantasma. 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 Ária. 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 Criminos. 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 Conta. 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 Conta Irás 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 Pissageiro 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 Doutrina 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 Privar 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 Ostentar 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 Ignorância Ignorância Fantasma Fantasma Ária Ária Criminos Criminos Conta Conta Irás 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 Pissageiro 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 Doutrina 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 Privar Privar Ostentar 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 Ansear 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 Fonte 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 Produção 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 Tragédia 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 Comportamento 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 Tesouro 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 Folhagem 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 Guerra 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 Profrível 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 Pazinho 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 Ansear Ansear Fonte Fonte Produção Produção Tragédia 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 Comportamento Comportamento Tesouro 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 Folhagem 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 Guerra Guerra Preferr 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 Pauzinho Pauzinho Foto 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 Preservar 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 Como expectar Como expectar Como expectar Como expectar Imenso 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 Violência 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 Evita 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 Compartilhar 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 Vítima 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 Parlamento Parlamento Jurar 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 Foto 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 Preservar 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 Prespectar 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 imenso imenso violência violência evita evita compartilhar vítima vítima parlamento parlamento jurar jurar recompensa 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 mercadoria 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 solução 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 exposição 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 Pavor 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 Recorrer 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 Acusação 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 Respirar 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 Majestade 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 Espécime 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 Recompensa 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 Mercadoria Mercadoria Solução Solução Exposição 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 Pavor 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 Recorrer 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 Acusação 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 Respirar Respirar Majestado Majestade 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 Espécime Espécime Profundo Assistente 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 Ajustar 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 Finança 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 Finomen 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 Derramar Resgatar 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 Poucos 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 Ocasião 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 Femenino 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 Profundo 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 Assistente Assistente Ajustar Ajustar Finança 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 Fenómen 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 Derramar 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 Resgatar Resgatar Poucos Poucos Ocasião Ocasião Feminino Feminino Implicar 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 Prender 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 IJIT 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 Unicum 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 como um ouro enviar 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 penetrar 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 pedido 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 grosseiro 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 implicar implicar prender 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 existe existe miséria miséria único único com um ouro com um ouro enviar enviar penet法 penetrar 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 pedido 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 grosseiro 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Diplomacia 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 Cancelar 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 Registro 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 Prejudicial 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 Conspiração 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 Acontecer 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 Transferir 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 Satisfação 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 Sufrágio 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 Relação sexual Relação sexual Diplomacia Diplomacia Cancelar Cancelar Registro Registro Prejudicial Prejudicial Conspiração Conspiração Acontecer Acontecer Transferir Transferir Satisfação Satisfação Sufrágio Sufrágio Recibo 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 Autor 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 Prisão 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 Persuadir 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 Segurança 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 Barrera 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 Principalmente 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 Eutronicum 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 Viciado 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 Reduzir 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 Recibo 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 Autor Autor Prisão Prisão Persuadir 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 Segurança 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 Barrera 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 Principalmente 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 Eutronicum 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 Viciado Viciado Reduzir Reputação 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 Provar 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 Fial 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 Colónia 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 Fornecer 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 Educação 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 Conceder 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 Consider Considerar 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 Forcer Forcer Florescer Florescer Veia 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 Reputação Reputação Prevar Prevar Fiel Fiel Colónia Colónia Fornecer Fornecer Educação Educação Conceder Conceder Considerar Considerar Florescer Florescer Veia Veia Crepúsculo 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 Operar 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 Participar 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 Época 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 Ganhar 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 Confiança 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 Substituir 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 Expansão 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 Diário 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 Perspetiva 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 Crepúsculo Crepúsculo Operar Operar Participar Participar Época Época Ganhar Ganhar Confiança Confiança Substituir Substituir Expansão 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 Diário Diário Perspetiva Perspetiva Destino 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 Eficiência 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 Estabucer Estabelecer 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 Muto 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 Transgressão 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 Herança 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 Representar 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 Segundo 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 Perdão 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 Chaminé 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 Destino Destino Eficiência Eficiência Estabelecer Estabelecer Mútuo Mútuo Transgressão Transgressão Herança Herança Representar Representar Segundo Segundo Perdão 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 Chaminé 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 Soborno Soborno Aristocracia 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 Dente 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 Terra 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 Dente De uma vez só De uma vez só Aluguel 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 Entretes 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 Ética 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 Bem-estar 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 Biogum 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 Suborno Suborno Aristocracia Aristocracia Dente Dente Terra Terra De uma vez só De uma vez só Aluguel 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 Entretes 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 Ética 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 Bem-estar Bem-estar Biogum 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 Chalé 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 Atmosfera 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 Maré 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 Saída 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 Simetria 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 Maravilhoso 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 Subir 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 Amor 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 Cuspir-se 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 Adversidade 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 Chalé Chalé Atmosfera 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 Maré 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 Saída Saída Simetria 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 Maravilhoso 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 Subir Subir Amor 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 Cuspir-se 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 Adversidade 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 Afiado 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 Adotar 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 Escalar 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 Receber 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 Credo 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 Apagar 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 Escada 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 Derivar 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 Denso 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 Responsável 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 Afiado Afiado Adotar Adotar Escalar Escalar Receber Receber Credo Credo Apagar Apagar Chegada Chegada Derivar Derivar Denso Denso Responsável Responsável Alegre 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 Atrasar Para Devastação 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 Traduzir 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 Ilustrar 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 Transparente 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 Trair Trair Adquirir 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 Valioso 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 Sensato 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 Alegre 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 Atrasar para Atrasar para Devastação 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 Traduzir 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 Ilustrar Ilustrar Transparente 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 Trair 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 Adquirir 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 Valioso 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 Sensato 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 Adutivo 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 Adoptivo Discípulo 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 Meditar 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 Revolta 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 Generalização 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 Horror 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 Laço 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 Quase 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 Resolver 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 Maria 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 Adoptivo Adoptivo Discípulo Discípulo Meditar Meditar Revolta Revolta Generalização Generalização Horror Horror Laço Laço Quase Quase Resolver Resolver Maioria Maioria Ataque 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 Imaginarium 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 Assumit 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 Assumir Distante 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 Confundir 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 Desistir 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 Memória 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 Eumentar 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 Herói 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 Ataque Ataque Imaginar Imaginar Assumir Assumir Distante Distante Confundir Confundir Desistir Desistir Memória Memória Reforçar Reforçar Elementar Elementar Herói Herói Mudança 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 Limitar 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 Pressão 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 Bruto 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 Partida 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 Voga 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 Imitar 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 Ambíguo 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 Acidente 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 Contribuir 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 Mudança Mudança Limitar Limitar Pressão Pressão Bruto Bruto Partida Partida Voga Voga Imitar Imitar Ambigo Ambigo Acidente 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 Contribuir Contribuir Alarme 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 Silencioso 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 de uma vez de uma vez de uma vez de uma vez abstrato 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 dinheiro 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 agricultura 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 tintura 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 vácuo 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 perigo 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 conspicuo 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 alarme alarme silencioso silencioso de uma vez de uma vez de uma vez abstrato 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 dinheiro dinheiro responsabilidade com domínio de uma vez de uma vez clara Perigo Cospiclo Cospiclo Definhar 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 Carpintairo 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 Problema 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 Verificar 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 Explorar 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 Escassez 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 Recrezie Escassez CHOV Peon wią ¿iggi thế? Engas Isküeste Reino. Possível. 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 Constituição. 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 Definhar. Definhar. Carpinteiro. Carpinteiro. Problema. Problema. Verificar. Verificar. Explorar. Explorar. Escassez. Escassez. Cercar. Cercar. Reino. Reino. Possível. Possível. Constituição. Constituição. Grama. 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 Sátira. 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 Inspiração. 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 INSPIRAÇÃO CONCEITO 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 TRAVALHO 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 GALERIA 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 SERVIÇO 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 CAMADA 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 DECLARAÇÃO 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 DETERMINAR 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 GRAMA 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 SÁTIRA 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 INSPIRAÇÃO 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 CONCEITO 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 TRAVALHO TRAVALHO GALERIA 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 SERVIÇO 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 CAMADA 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 DECLARAÇÃO 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 DETERMINAR 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 Briante Briante Censura 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 Deslizar 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 Postergar 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 Incluir 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 Câncer 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 Banho 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 Compreender 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 Reação 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 Alcança 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 Brilhante Censura Censura Deslizar Deslizar Postergar Postergar Incluir Incluir Câncer Câncer Banho 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 Compreender Compreender Reação Reação Alcança 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 Pernir 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 Contraste 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 Frágil 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Vizunhança 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 Dignidade 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 Conciliar 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 Máxima 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 Acelerar 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 Acelerar. Tenir. Tenir. Fama. Fama. Contraste. Contraste. Frágil. Frágil. Ponto de vista. Ponto de vista. Vizinhança. Vizinhança. Dignidade. 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 Conciliar. Conciliar. Máxima. Máxima. Acelerar. Acelerar. Procurar. 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 Fundação. 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 Estágio. 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 Público. 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 Luta. 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 Renda. 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 Fogo. 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 Embarcação 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 Nutriz 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 Estufa 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 Procurar Procurar Fundação Fundação Estágio Estágio Público Público Luta 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 Renda Renda Fogo Fogo Embarcação Embarcação Nutriz Nutriz Estufa 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 Casamento 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 Rotina Esvaziar 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 Estatísticas 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 Procriar 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 Localização 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 Esforço 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 Tímido 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 Receita 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 Trono 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 Casamento 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 Rotina 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 Esvaziar 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 Estatísticas 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 Procriar 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 Localização 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 Esforço 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 Tímido Tímido Receita Receita Trono Trono Aparente 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 Extinguir 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 Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Poluição 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 Quantidade 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 Esquisito 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 Absurdo 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 Nú 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 Hipótese 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 Continente 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 Aparente Estinguir 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 Quantidade Quantidade Esquisito 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 Absurdo 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 Nú 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 Resistir 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 Mastigar-se, mastigar-se, mastigar-se. Aumentar-se, 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 aumentar-se. Palha 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 Obscurecer 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 Interação 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 Colhaita 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 Faz de conta 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 Orador Resistir Resistir Importam Importam Mastigar Mastigar Aumentar Aumentar Palha Palha Obscurecer Obscurecer Interação Interação Colheita Colheita Faz de conta Faz de conta Orador Instrução 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 Vajular 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 Defesa 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 Legislação 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 Diligente 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 Resposta 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 Aparando 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 Construir 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 Bem-sucedido 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 Visão 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 Instrução Instrução Bajular Bajular Defesa Legislação Legislação Diligente Diligente Resposta Resposta Aparelho Construir Construir Bem-sucedido Bem-sucedido Visão 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 Transição 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Produzir 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 Almirante 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 Sofra 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 Implemento 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 Identificação 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Falácia 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 Treinador 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 Transição Transição Felicitar Felicitar Produzir Produzir Almirante Almirante Sofra Sofra Implemento Implemento Identificação Identificação Ao controle Ao controle Falácia Falácia Treinador Treinador Planar 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 Cobertura 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 O peniente O peniente O peniente O peniente Lixo 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 Depressivo 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 Proporção 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 Carreira 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 Criativo 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 Ocorrer 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 Declínio 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 Planar Planar Cobertura Cobertura Oconente Oconente Lixo Lixo Depressivo Depressivo Proporção Correira Correira Criativo Ocorrer Ocorrer Declínio Declínio Afirmação 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 Fábrica 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 Perfissão Perfissão Adaptar 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 Fundição 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 Indispensável 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 Extrair 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 Consultar 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 Qualificar 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 Restaurar 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 Afirmação Afirmação Fábrica Fábrica Profissão Profissão Adaptar Adaptar Fundição Fundição Indispensável 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 Extrair 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 Consultar Consultar Qualificar 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 Restaurar 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 Distrito 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 Arrepender 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 convencer 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 consolo 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 refugia 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 complicado 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 calcular 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 compensa 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 Compensar. Compensar. Lacuna. 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 Distrito. Distrito. Arrepender. Arrepender. Convencer. Convencer. Consolo. Consolo. Refúgio. Refrúgio. Complicado. Complicado. Calcular. Calcular. Decado. 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 Compensar. Compensar. Lacuna. Lacuna. Caçar. 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 Acusar. 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 A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. Satellite. 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 Fluido. 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 VEICL. VEICLUM. 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 Ao longo. Conta uma mentira. Conta uma mentira. Conta uma mentira. Conta uma mentira. Guarda 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 Nacionalidade 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 Guaçar Guaçar Acusar Acusar A reconhecer A reconhecer Satellite Satellite Fluido Fluido Veículo Veículo Ao longo Ao longo Conto uma mentira Conto uma mentira Guarda Guarda Nacionalidade 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Diminuir 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 Auxiliar 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 Providência 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 Relance 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 Acalentar 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 Relembrar 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 Posteridade 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 Evidência 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 Hoje em dia Hoje em dia Diminuir Diminuir Mistura Mistura Auxiliar Auxiliar Providência 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 Relance 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 Acalentar Acalentar Relembrar Relembrar Posteridade 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 Evidência 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 Aplique 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 Previsão 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 Falha Falha Têxtil 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 Carimbo 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 Benefício 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Colocar 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 Pesquisa 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 Deficiente 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 Aplique Aplique Previsão Falha Falha Testil Testil Carimbo Carimbo Benefício 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Colocar 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 Pesquisa 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 Deficiente 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 Lixo 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 Teatro 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 Proteger 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 TUMULTO Equipar 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 Suspeito 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 Riqueza 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 Dobrar 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 Consequência 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 Agora Garagem 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 Lixo Lixo Teatro Teatro Proteger Proteger Tumulto Tumulto Equipar Equipar Suspeito Suspeito Riqueza Riqueza Dobrar Dobrar Consequência Consequência Garagem Garagem Humanidade 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 Dificuldade 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 Providenciar 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 Febre 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 Conformar 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 Perseguir 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 Preciso 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 Meção 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 Facilmente 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 Perfurar 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 Humanidade Humanidade Dificuldade Dificuldade Providenciar Providenciar Febre Febre Conformar Conformar Perseguir Perseguir Preciso Preciso Menção Menção Facilmente Facilmente Perfurar 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 Perfura Perfutar A CIDADE NO BRASIL